Do dia 30 de maio a 1º de junho, será intenso o movimento no setor hoteleiro de Santa Cruz do Sul. O Interconsul 2013 será sediado na Unisc e tem estimativa de 2.500 congressistas. A empresa responsável pelos locais para hospedagem é a Agência de Viagens e Turismo Receptivo, Ciras. Estaremos oferecendo desde todos os aéreos para os palestrantes, essa parte de aéreos, reservas em hotéis para os alunos, transfers Porto Alegre e Santa Cruz, transfers da região, os transfers aqui dentro da cidade, até a universidade, da universidade ao centro, e transfers depois para retorno a Porto Alegre. Os congressistas ficarão hospedados em 10 hotéis localizados em Santa Cruz do Sul, mais a Casa de Retiros Loyola. Das 1.100 vagas disponíveis, 700 já foram reservadas. Hotéis de municípios próximos também vão estar à disposição. Nós temos vagas em Santa Cruz do Sul, temos vagas em Venancio Aires, em Lajeado, em Porto Alegre, em Rio Pardo, Veracruz, enfim, tem toda uma rede hoteleira que com certeza vai dar conta. Para o transporte entre os hotéis e a universidade, um ônibus será colocado à disposição nos três turnos. Mesmo com o feriado, as linhas urbanas farão o trajeto até a Unisque, assim como uma grande frota de táxi será colocado à disposição dos participantes. Teremos do congresso um ônibus logo cedo, mais adiante a gente divulga os horários exatos, que vai fazer a passagem por todos os hotéis e também pelo acampamento de juventude. Esse ônibus vai fazer o mesmo percurso ao meio-dia, no sentido contrário, ele vai para o centro e volta para quem quiser almoçar no centro. E de tardezinha a mesma coisa, ele vai sair daqui, vai para o centro e depois ele volta. Paralelo a ele vai ver toda a rede de ônibus da cidade, que são duas empresas que atendem o campus. E nós já entramos em contato com eles no sentido de eles disponibilizarem, porque dia 30 é feriado, é Corpus Christi, o acesso à Unisque.